Aí ó, tô transmitindo cara, só... só puxar lá Ô véi, cê tá jogando no Play 4 normal ou pro? No normal, ó, vou te falar uma coisa, tá? Se acontecer com você, é normal acontecer, o meu é o pro E mesmo assim, demora, o render demora um pouquinho em certos momentos, cara Mas, quando você vê o jogo mesmo, cara, se você vê como que ele tá bonito Cê vai perceber que o Play tá puxando no máximo e não tem o que fazer, cara Que não dá não, tá muito bonito o jogo Cara, eu não queria, pra você ter uma ideia, eu não queria ver nem vídeo no YouTube Nem joguei dentro, pão ansioso pra pegar o jogo e ver na hora, sabe? Ah, então nem ver o YouTube, nem ver o transmitindo aqui então não, véi, porque... Não, 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 mas aqui é... O seu aqui já é uma parte avançada, eu não queria ver o começo Mas já que você tá avançado, não tem nada a ver não É, eu tô no... eu tô no... sei lá, eu tô no quinto capítulo de 18, né Então eu não tô tão avançado, mas não tô no comecinho, comecinho não Keep it together Está em você! Vamos! Come on! There! Ya! Keep it up! Strike hard as fast! Pass! Vá! Vamos lá! Vá! Vá! Não faça isso. Eu não posso. Nós não podemos fazer isso. O que está para você? Muitas coisas. Aleluia do jogo. Aleluia do jogo. Agora, eu não posso. Eu não posso. O que está em você? Tive todas as minhas escolas. Tudo bem? As minhas escolas. Vocês estão em você? Eu não posso, velho. Eu estou fazendo uma janela. Para a sua carteira, para o seu cartão, beleza? Boa sorte! Deixe-se! Pegue a linha! Pegue a linha! Será que eles não deixam assistir a transmissão do Final Fantasy? Que eu estou apertando aqui, estou dando erro na transmissão. Será que eles não estão deixando assistir, não? Não, deixando estar... Oh, velho, deve... Deve ser por causa da chuva aqui em casa, cara. Eu moro perto da praia, está chovendo pra caralho. A janela está até balangando. Caralho! Caralho! Deve ser um furacão aqui. A piroquinha sul está igual ao do vídeo que eu botei hoje no Facebook. Caralho! Do menininho com o ventiladorzinho. для света. Para você. Caralho! Não é grata essa. Você está voando de cena, pegando a vestidura desse raio, tá ligado? Agora você... Você chegou a jogar o Final Fantasy, o original, o primeiro? Sim, sim, tem todos aqui. Peguei todos já. Então, mano, aí você para e pensa. Esse jogo, ele termina... Não termina igual o primeiro CD do original, tá ligado? Aí se você quiser analisar, o tanto que você joga nesse daqui, no jogo completo do primeiro, mano, esse troço vai ter que ter pelo menos umas 5 partes, cara. Se eles for demorar 10 anos para poder lançar um jogo completo, pelo amor de Deus, não vai ser tão caralho. Pois é, igual eu fiquei analisando, véi. Se essa primeira parte aí, vamos dizer, a primeira parte sair, já é 50 e tantas, 40 e tantas horas de jogo, imagina então você juntar tudo, véi. Eu gostaria que eu pudesse dizer que não, mas... É, mas... É... O primeiro jogo, eu lembro que eu zerei ele fazendo tudo de tudo, eu zerei ele com 140 horas. Meu Deus, isso é tão engraçado. Eu gosto de jogar o Damsel no Distress. O que aconteceu? Vocês precisaram muito, mas muito tempo de farm, de level e de evolução de matéria nesse daqui. Uhum. Então esse daqui, esse daqui, eu acredito que você consegue fazer... O que você fez com sua perna? De... 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 O que вообще... Ah, o meu é todo, o meu tudo em inglês né. Agora então, qual já tem aolha de ser material ali no Brasil, que vai com a legenda em português... É melhor né, véi. Legenda toda oficial, sem erro, sem nada. É. O meu está em português aqui. Mais işte, já eu joguei ele em português já no mod do PC, ele tem uma loja derina. Bom demais a história. Aí é top. Eu acho que o mercado brasileiro de videogame é gigantesco, eu acho uma falta de respeito, não ter uma legenda. Se não quer colocar a legenda no primeiro momento que o jogo lança, espera uma semana, 15 dias e lança um patch que o cara pode baixar se ele quiser. Pois é, oi. Espero que esse negócio de capítulo não estraga o jogo, o medo é esse. Não, não estraga não, porque quando você está jogando normal, antes de habilitar o capítulo, você não percebe, eles te falam a transição do nome, mas não falam qual é o número. Então você vai jogar o jogo todinho sem saber se ele está perto ou só no jogo. Vai saber porque você vai estar forte, vai perceber essas coisas assim, mas nada vai te falar que está acabando o jogo. Dei mole, esqueci de fazer uma coisa aqui. Puta que pariu. Puta que pariu, eu esperava que você tenha coragem, mas não deixo o passed but alivian-ru. Já saiu aquele jogo do Persona novo, tem o Royal, né? Quem gosta de persona é o Alex aí, ele jogou pra caralho. Eu joguei personas de play 1, depois nunca mais jogou. Pois é cara, eu tenho a versão normal lá, mas já saiu essa outra versão aí, que tá acrescentando algumas coisinhas Aí eu fui ver o preço lá, tá 200 de cacetada, mano É o mesmo jogo, só mandou algumas coisinhas Puta que pague Vamos lá, isso aí Se o cara jogar o jogo entendendo, ou ele assistiu o anime, que o anime não tem muita coisa assim, é meio capado Mas se ele entender a história direitinho e for jogar, o cara fica doido mesmo, da hora Oh bicho, mas aí fodeu com a minha vida Não por nada que eu tenho até um latar da minha Nossa, ei, faz isso comigo não Não por nada que eu tenho Nossa, o que eu disse que tinha que ver se eu não agir, não se ingeram a perigo, mas aqui eu sou que o B**** já não agir Ou seja, vamos ver o que eu tenho a perigo Ah, não, calma, deixa eu o lado da bota ali Ah, sacanagem, mano Eita que pariu Mano, esse cara, que chapa mano, a luna do cara, corre essa coisa de cara pra atuar Nossa! Não! Aí não! Nossa! Não! 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 Gosto daquela personagem lá que tem o... Robin Hood lá. Loki. Uhum. Uhum. Um número. Tá bugado. Não. Mas se for a NFT, pode colocar nos EURO? Uhum. A CIDADE NO BRASIL 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 o que não é parcelar não é não tenho que trabalhar faz um mês eu não preciso trabalhar, minha mulher me sustenta aprendi com o piriguete eu? eu também, eu também morro de inveja até eu que a gente conhece, estou com inveja ficar o dia inteiro limpando bunda de menino fazendo comida e limpando casa que eu também estou trabalhando até eu que é isso ah não, está mentira que sua filha vai na creche tá louco, se ele quer me adotar não quero ser seu filho também, desse jeito eu também, acho que ela não conseguiu não sabia que ela foi que ela foi de um que ela foi Ah, vai tomar no fio. O negócio que eu precisava poder fazer um troféu aqui, eu dei mole e não peguei na campanha normal. Agora eu só vou pegar lá na puta que pariu, vai que puta merda. Vambora, vou jogar essa porra, só volta aqui depois no modo fácil e pega essa merda. Avalanche é o real inimigo, né? Tem que ter um lugar pra encher meu life aqui, eu tô todo cagado. Falou, velho. E aí? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Avalanche é o Roblox. Ele é um grande. Avalanche é o Roblox. Eu preciso de um grande tipo de bomba. Que bom. Sabe o que não tem? Eu acho que não tem uma técnica. Puxo, não tem uma técnica... O que é o CRIBE? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai cá do caminho, cara. Oi, pessoal. Você está seguro de que estão prontos? Sim. Você acha que o Pigs está... no horário? Ah, eu posso... Aí, completei o capítulo 4. Beleza. Opa. Beleza. Gente, fechei o capítulo aqui. Eu vou parar, vou sair, que eu vou jogar o meu... ...o meu 100 series lá, que eu tenho coisa pra caralho pra fazer isso. Nós anteciparamos que o nosso chegamento no Sector 4 será mais tarde do que o horário. Ah, não. Talvez não vai ficar em Fortnite, não, pelo amor de Deus. Não, você pode ser o que for. É, mas também ganhando de 10 anos de idade pra eu sou. Não, não. Uma vez que estamos dentro da fábrica, é o mesmo negócio que a última vez. Com Fortnite? Com o português? 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 o jogo eu teria feito que só me adiantava sabe não ia me estragar nada da história não ia nem facilitar e nem dificultar o jogo só ia deixar mais rápido já tava me dando mole e aí e aí e aí e aí e aí e aí Salazar, vou sair daí Vou chegar lá Falou, até mais